Vamos colocar para cima e apertar o Q6. Força total nos propulsores iônicos e ao mesmo tempo reduz os propulsores atmosféricos. Ok, então nesse momento nós estamos colocando força total nos iônicos e assim a Antares vai alcançar o espaço sem precisar de hidrogênio. Eu gosto dessa nave porque ela é hidrogênio free. Não precisa de hidrogênio. Apesar que eu tenho vontade de fazer uma nave, vamos desligar os atmosféricos? Eu acho que já dá. Vamos diminuir também a potência para economizar combustível? Não preciso gastar tanto. Eu tenho a intenção de fazer uma nave com hidrogênio, uma nave de menor porte do que a Antares. A Antares é uma base ambulante. Ah, é? Sim, nossa. Eu estou com pouco combustível, na verdade. Ixi, cara, eu não olhei o combustível antes de sair, mas tudo bem. Nós estamos no... Na verdade, galera, nós estamos no Criativo. No Criativo, na verdade, você não vai ter nem perda de combustível. É que eu não queria ter que ir com a Antares para o... Que não tem uma Medical Room lá, Medical Bay, no planeta Terra. E eu estou sem as naves aqui em cima porque elas ficaram na base. É isso aí, pessoal. Bom, então, novamente, recadinho aí do KSP. Eu só não estou fazendo porque para fazer vídeos de KSP tem que ter um planejamento e tal. E eu não tenho tido tempo para isso. Estou com quantos followers no Twitch? 466? É, então, dizem que quando chega nos 500, o Twitch libera o recurso de... De facilitar o streamer, né? Dá aquela opção para vocês diminuir a qualidade. O pessoal que tem uma internet mais lenta e tal, passa a ter essa facilidade, né? Galera, eu quero recomendar muito uma série que eu vi, que eu adorei muito, que é Stranger Things, né? Coisas Estranhas, né? Acho que é isso. Desculpa a pronúncia ruim do inglês. Mas é Stranger Things, Coisas Estranhas, Acontecimentos Estranhos, não sei. Que está no Netflix. Eu recomendo muito aí, tá? Eu assisti, eu adorei a série. A série, ela tem referências bem interessantes. Até clássicos como o E.T., por exemplo, né? Mas, assim, em Farol Nanomine, não. Qual o Farol da Sexistração? É isso aí, ok. E muito bacana, assim. King Gamer está me perguntando se eu vou fazer a série No Man's Sky. Sim, o Tec já respondeu ali que eu já comprei o No Man's Sky. Eu comprei, sim. Eu comprei na pré-venda. Eu dei esse voto de confiança lá para a empresa. Uma empresa pequena, na verdade, que desenvolve o No Man's Sky. E eu dei esse voto de confiança, baseado nas coisas que eles divulgaram, nos vídeos. É tão bonito, né? Os vídeos. Tudo o que mostra o jogo passa uma segurança, assim, de que vai ser uma coisa boa. Então, sim. Eu comprei e sim pretendo fazer vídeos, tá? Agora, o que dá bastante discussão no No Man's Sky é o fato do No Man's Sky ser um jogo multiplayer que não foi feito para ser multiplayer. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Mas tem um fundo de verdade, de seriedade até, melhor dizendo, né? Que o No Man's Sky, as pessoas vão nascer em pontos bem aleatórios da galáxia, né? É uma galáxia procedural, totalmente procedural, né? Quem não sabe o que é procedural? São mundos que vão ser criados, que são criados automaticamente, milhares e milhares e milhares, não sei, vou dizer milhões, né? Mas eu sei que para a comunidade que for jogar, explorar toda a galáxia de No Man's Sky, vai anos aí. Então, é um jogo que vai... um universo muito grande e que o objetivo, a grosso modo, assim, simplificando o máximo, é que todos os players que nascerem em pontos aleatórios da galáxia, que esses players se dirijam para o centro da galáxia, né? E aí no centro da galáxia seria como, vamos dizer assim, um ponto de encontro, né? Você encontrar, de repente, com outro player, outros players e tal. Porque assim, cara, eu... de outra maneira, como é que você vai encontrar um outro player? Porque se você for ver os vídeos que saíram, divulgando No Man's Sky, o universo é muito grande, cara. Ali a galáxia, ela é extremamente grande e muito difícil de você encontrar o teu camarada, o teu amigo lá para jogar. Que encontra, encontra, mas isso... vou dar um Shift F5 aqui. Mas isso vai demandar, velho, paciência. Porque para você ir para o centro da galáxia, você vai ter que ir dando saltos, né? Jump Drives e tal. E você vai ter que fazer o upgrade na tua nave. E para fazer o upgrade, você vai precisar encontrar postos em planetas. Só que para você poder fazer o trade com aquele alienígena daquele planeta, você vai ter que saber falar a língua dele. E para saber falar a língua dele, você vai ter que encontrar tótens em outros planetas e aprender a língua. Porra, velho. Parece que é muito legal. Pessoal, o nome no... Desculpa, o nome no Twitch está correto aí? Space Engineers, está tudo certo? Desculpa, eu coloquei um vídeo de 21 minutos, se não me engano. Eu coloquei um link no Facebook, no Facebook do Jatimputs, no meu Facebook, né? Tem link no canal para o meu Facebook. E eu coloquei lá um link de um vídeo de 21 minutos, que lançaram já faz algum tempo, na verdade. Mas é um vídeo que mostra bem. Pessoal, agora é o seguinte, hein? Vamos lá, vamos saltar para o planeta Terra. Foi bom que a gente conversou bastante, deu tempo de a gente chegar aqui no espaço. E agora, vamos lá. K, vamos pegar aqui Jump. Vamos ver se a gente consegue dar um Jump direto. Se a gente consegue dar um Jump... Apenas um Jump e chegar na reentrada Terra. Deixa eu ver. Reentrada Terra, selecionar. Vamos ver se rola, galera. Um Jump só. Vamos ver se a Antares está com essa moral toda aqui, velho. Deixa eu ver. Três. Caraca, cara. Cadê onde está o planeta Terra? O planeta Terra está ali. Vamos alinhar Antares com o planeta Terra. Pessoal, a Antares consegue, com apenas um salto, chegar no ponto de reentrada do planeta Terra. Isso é um negócio impressionante, velho. Quase 2 mil quilômetros que a Antares consegue saltar. Vamos lá, então? Vamos saltar 1.870.43 quilômetros rumo ao planeta Terra, senhoras e senhores. Apertem os cintos. Preparem-se. Terra, aqui vamos nós. Uou. Bom, então Marte ficou a 1.800 e tralala quilômetros lá atrás. Vamos puxar aqui um GPS. Aqui a estação Isaquias e Move. Será que é essa aqui? Não sei. Body location. Body location. Body. Apagar. Eu quero... Como é que eu chamei a estação Arthur C. Clarke? Não, não foi. Geralmente eu chamo de Land Site, né? Site, Land Site Terra. Mostrar no HUD. Tá lá. Land Site Terra. É ali que nós temos que ir, galera. Deixa eu desligar aqui o motor. Vamos acelerar em direção ao Land Site Terra. Vamos acelerar em direção ao Land Site Terra. Descer lá nesse Land Site aí. E aí fazer o procedimento para a gente colocar a base, galera. E isso vai ser muito interessante porque eu quero ver se ela consegue se proteger dos cachorros, cara. Os cachorros são criaturas que vêm direto do inferno e que querem destruir tudo o que você é e tudo o que você construiu, velho. O que que foi que vocês não vão ver? O King Gamer, eu vi que vai ser por coordenadas. Coordenadas, né? Legal. É, tá errado ali, tá? É que eu vou arrumar o nome da live. Obrigado, cara. É, eu não sei, cara. É o de sempre, né? Vou... Fica sempre errado isso aqui, velho. Tem que dar F5 aí para atualizar. Bom, livezinha surpresa aí. Vocês estão curtindo, hein, pessoal? Estou todo mundo feliz aí da vida, pá. Vamos lá. Vou tentar colocar... É, uma vez que a gente colocar a base aí, acabou. Porque aí vai ter uma sala médica e não precisa nem voltar a adiantar e tal, né? Bom, precisar é preciso porque ela vai estar aqui, né? É, calma aí, defesa dos animais. Estou falando do... Eu adoro cachorros na vida real. Eu gosto muito. Cachorro é um bicho... É... Fiel pra caramba. Puro. Enfim, é um animal maravilhoso, um cachorro, né? Na vida real. Mas os cachorros aqui dos PSG não são de... São de metal, velho. São cachorros... Que o único objetivo que eles têm é de infernizar a nossa vida. Por isso que nós vamos testar a nossa base aqui com um sistema de defesa. Mas é um sistema de defesa que visa poupar... Poupar munição, né? Então, a gente tem que estar usando... Porque munição, cara, você não vence. Ir atrás de minério pra ficar abastecendo as torretas. Então... A intenção aqui é ver se a gente consegue... Ver se o sistema de mineração, o sistema das drills, né? Conseguem nos proteger dos cachorros, né? Eu acho que daqui a pouco vai... Já tá amanhecendo, isso é ótimo. Que bom. Vamos chegar durante o dia. Mas eu acho que eu não quero essa base do gelo, velho. Não sei se eu quero essa base do gelo. É... Não sei. Ou eu posso pôr uma no gelo... Ah, no gelo não, velho. Eu não quero... Não, não vai ser no gelo. Nós vamos pousar... Nem vai ser ali que nós vamos pousar. Nós vamos procurar uma área bonita pra colocar a base. Não sei, acho que eu vou ter que dar um outro nome pra essa base. Porque a base que tá no projeto alienígena é Isaac Asimovia. Essa aqui vai ter que ter outro nome. Se alguém quiser sugerir nome pra base, nome de personagens da área da ciência, que foram importantes aí pra nós, seres humanos, que ajudaram a gente a evoluir. Se quiserem alguém sugerir aí, fique à vontade. Eu vou aceitar a sugestão. O pessoal que tá na live aí, se quiser sugerir nomes. O que que é que você gosta quando não tá gravando, Tec? Ah, o Tec falou que gosta de cachorro quando ele não tá gravando. Entendi, Tec. Porque, assim, cachorro fica fazendo barulho... É, eles quando pegam pra latir, ninguém aguenta, né, velho? Eles são muito animados. Bom, vou deixar já na área aqui, esse alinhamento. Vou acionar os professores frontais. E vou acionar os professores de atmosfera, né? E vou salvar a como isso aqui, pra você não poder ver das dúvidas. Vamos lá. A inércia tá ligada, então agora é só aguardar a Antalya desacelerar, né? Temos o sol ali atrás, que bom. Vamos poder construir a nossa base durante o dia, que é uma coisa legal. Estação Maxwell. Perfeito, Marcos. E aí, Marcos, beleza? Marcos V707 tá sugerindo ali Estação Maxwell. Perfeito. Fechado. Então, não tem que discutir. Então, o Marcos V707 acabou dando o nome pra estação que vai ficar aqui no planeta Terra. Legal, Marcos. Deixa eu ver se a nossa nave tá alinhada, tá? Daqui não parecia, né? Estação Maxwell. Maravilha. Eu não sei não, mas eu já era pra estar desacelerando, né? Cinco quilômetros. Vamos lá, Antares. Desacelera aí, minha filha. Caraca, meu. Meu Deus, não vai desacelerar isso que eu tô vendo? Começou. Ai, meu Deus, e essa montanha aí, velho? Ferrou. Ai, meu Deus. Não vai dar. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Será? Não, acho que não vai ser dessa vez. Mas, cara, olha isso, velho. Que doze, né? Uma fotinho. Ó, conseguimos. Pessoal, ali, aqui é o Land Site Terra, né? Que, aliás, tem uma base lá. Mas, cara... Vamos deixar aquela base lá. Vamos até passar lá pra ver. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que tá aquilo lá. Mas, nós não vamos ali, não, cara. Tipo, nós não vamos fazer nossa base ali, não. Essa base eu fiz já há um tempo atrás. Olha, carioquinha BR, valeu aí pela sugestão, mas eu já... O Marcos V707 sacou mais rápido ali. E aí, nós vamos ficar com a sugestão do Marcos ali, que é a estação Maxwell. Maxwell, se eu não me engano, ele foi um estudioso no campo do eletromagnetismo, se eu não me engano, né? Eu acho que... Não é isso? Alguém sabe aí? Se alguém pesquisa aí rapidinho. Se eu não me engano, Maxwell, ele estudou... Ele era um grande matemático, provavelmente físico também, né? Não sei, mas eu lembro que o nome dele tá sempre ligado a eletromagnetismo, né? Se eu não me engano, os campos eletromagnéticos, essa coisa toda aí, eletromagnética, se eu não me engano, foi Maxwell. Que é um estudioso nessa área e que trouxe aí, com certeza, muitas descobertas aí que, com certeza, a gente usa até hoje aí, né? Maxwell, deixa eu ver se eu busco aqui, vai, vou dar informação pra vocês, vai. Vamos buscar aqui. Maxwell, é isso? Deixa eu ver. Isso aqui é isso, James Clerk Maxwell. É isso mesmo, ó. James Clerk, tá aqui, Clerk. Maxwell, ele... Nossa, o que que é isso? Nossa, o cachorro. Nossa, olha a base ele atacando. Maxwell, ele viveu, né, em Ediburgo. Como é que é isso? Ele nasceu em 1831 e morreu em 1879. Foi um físico e matemático escocês. É mais conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade, ao magnetismo e à óptica. Esta é a teoria que surge das equações de Maxwell. Bem, enfim, o cara, velho, muito importante pra história da humanidade, James Clerk Maxwell. E vai ser esse o nome da próxima estação que a gente vai fazer aqui na Terra. Bom, pessoal, então essa aqui é a estação que eu também nem lembro que nome que eu dei pra esta estação. Mas vamos procurar um outro lugar pra essa outra estação. Vamos vazar daqui, não vamos perder tempo, não. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 56 minutos. Nossa, cara. Olha, esses cachorros, velho. Esses cachorros que eu quero ver se a gente vai conseguir resolver o problema. Se a gente vai conseguir... Cara, eu não tô conseguindo saber pra onde que eu vou, velho. Vou virar ali, peraí. Calma. Vamos pra cima. Vai lá, Mantares. Mostre todo o seu poder. Você consegue ir pra cima? Deixa eu pensar. Eu vou acionar os professores iônicos também, que eu acho que eles vão me ajudar. É, os iônicos, eles têm... Eles... Os iônicos, eles não são feitos pra atmosfera. Mas como eu tenho iônicos de... De grande potência aqui atrás... Eles... Eles fazem uma grande diferença. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou desligar... Esse e esse. Pronto. Eu desliguei os professores de desaceleração. Tantos... Tantos atmosféricos como os iônicos. Estação... Estação... Max 2. Matemática e físico. Pitabe... Doidão. E aí, Pitabe doidão. Beleza, velho? Se inscreve aí no... Twitch, velho. Pessoal, vamos ver o que que tem... Depois dessas... Nós já estamos na velocidade máxima da Antares, tá? Eu queria que a Antares conseguisse se mover ainda mais rápido na Terra. Mas, na verdade... O que rola aqui é um limite... É um limite do jogo. Você não consegue... Estando no planeta... Olha ali um local ali... Não, eu quero ir... Vamos mais longe, vai. Eu pensei ali, ó... Onde eu estou olhando ali, mas... Vai ficar muito perto da... Da outra estação. Quero... Depois dessas montanhas aqui, ó... Eu acho que... Essa transmissão de live, ela vai... Provavelmente vai gerar dois vídeos lá no YouTube. E é bom porque hoje, São Mignano, é terça-feira. E eu coloco um vídeo amanhã e outro depois de amanhã. Opa, não trava, não. Não vai travar. Isso. Deixa eu salvar. E... O pessoal do YouTube não ficar sem conteúdo, né, pessoal? Engraçado, né? Ainda bem que tem esse horizonte artificial ali, pra gente saber... Como é que a gente está em relação ao planeta. Em cima da montanha... Porra, cara, mas tem que ter uma boa ideia, hein? Não, mas aí eu... Ah, mas eu não queria, velho. Eu queria o... Eu queria ver árvore, espanja. Os cachorros virem lá do horizonte e tal. Na montanha... A gente pode colocar depois uma outra na montanha, né? Mas essa, a de hoje... Eu queria colocar uma área mais ou menos plana, vai. Eu só espero que tenha algum lugar assim depois dessa montanha aqui, louca. Nós estamos com o nosso veículo aqui, tá? Quer ver? Vou puxar uma câmera aqui e mostrar pra vocês. O nosso veículo está lá no hangar. Olha que beleza, ó. Está pensando o quê, cara? Meu Deus! Olha isso, galera! Caraca, que medo, velho! É louco isso aqui, velho! Isso tudo aqui é muito louco, velho! Nós vamos colocar essa de hoje não vai ser em cima da montanha, mas depois a gente coloca uma em cima da montanha, hein? Ia ficar louco mesmo, né? Será que a gente faz uma em cima dessa montanha, cara? Será que a gente faz, galera, em cima da montanha? Pô, parece boa a ideia, hein? Mas será que os cachorros vão atacar a gente em cima da montanha? E aí, galera? O que vocês querem? Vocês acham que a gente faz em cima da montanha ou não, hein? Vai aí, dêem suas opiniões aí. Estou aguardando aqui, estou esperando a opinião de vocês. Vamos fazer a base em cima da montanha? Ou vamos procurar um lugar bem arborizado, com bastante verde para fazer? Deem aí a opinião de vocês. Por que nós estamos caindo, velho? Não tem impressão que nós estamos caindo? Tá bom. Em cima da montanha. Vamos fazer em cima da montanha, beleza. Combinado, hein? Em cima da montanha. Vai ser aquela ali mesmo. Não tem tempo de ficar procurando mil montanhas, não, cara. Bom, o pessoal do chat pediu. Só que eu estou preocupado. Por que a nave... A nave está caindo, velho? Porra, que susto, velho. Deixa eu ligar esses... Parecia que a nave estava caindo, cara. Quer me matar de susto? Ah, o negócio estava travado. O negócio de giroscópio, velho. Que loucura. A ideia... Pelo que estão dizendo aí no chat, a ideia foi do Pedro Bezerra. Que deu a ideia de fazer a base no topo da montanha, velho. Os caras são elemitas, gostam de viver no topo da montanha, velho. Topo da montanha. Cada uma, velho, que vocês falam. Vamos pro topo da montanha. Sobe, Antares. Sobe, minha filha. Sobe que os caras querem o topo da montanha. Você consegue subir, Antares? Vai. Vamos subir com os iônicos, velho. Acho que eles são mais potentes. Vou colocar ela lá em cima. Os caras estão discutindo de jeitos autorais quem deu a ideia de colocar a base no topo da montanha, velho. Mas, olha, é bom que tenha cachorro no topo dessa montanha, hein, cara. Eu quero cachorro pra poder testar meu sistema de defesa, velho. Se não tiver cachorro, não adiantou nada. É bom que tenha cachorro, se não fica nervoso. Não quero me ver nervoso, velho. Olha como o jogo flui lisinho. Ai, meu Deus do céu. Olha, Antares querendo cair de novo, velho. Pera aí. Deixa ela estabilizar, velho. E aí, Antares, freia aí, minha filha. Ih, cara. Oi. Antares, vai pra trás, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Galera, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai dar ruim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acelera, Antares. Caraca, velho. Meu Deus, velho. Que isso, Antares? Eu não tô conseguindo, velho. Força pra cima, Antares. Pra cima. Vai pra cima, Antares. Vai dar merda. Puta que pariu, velho. Oh, meu Deus. Olha isso. Não, a gente continua caindo, velho. O que aconteceu, velho? Ah, meu Deus. De que foi a ideia, maldita? Ai, velho. Tudo bem, galera. Nós estamos no criativo. Sai pra lá, Antares. Não quero mais você. Não quero mais saber de você. Pessoal, vamos no jetpack mesmo, velho. É pra isso que serve o criativo. Mas, caraca, Antares... Eu não sei. Depois nós vamos ter que ver, cara. Eu não sei se... Eu acho que... Eu não sei, velho. Não sei se é porque está no criativo, mas Antares teve dificuldade de subir ali, velho. Eu sei lá, hein, cara. Eu acho que está no criativo, né? Não sei. Vamos lá, velho. Vamos achar uma montanha legal pra gente colocar nosso... Vamos ver. Adeus, Antares. Antares está salva, está feliz, está no mundo de alegrias, onde todas as Antares são felizes. Não se preocupem. Vamos nos preocupar em achar um lugar pra fazer nossa base. O que vocês acham dali, ó? Naquela ponta ali, ó. Vamos ali. Caraca, velho. Não, aquela versão está salva. Eu tenho ela salva. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se preocupe até aqui. Nossa, o oxigênio está louco aqui. Por quê? O planeta Terra não tem oxigênio, velho? Como é isso? Bom, primeiro a gente tem que fazer aquele pilar, né? O pilar com as furadeiras, tá, galera? A primeira coisa que a gente tem que fazer pra poder colocar a base aqui. Eita, mas tem um buraco ali, velho? Não, tudo bem. Será que isso aqui foi um bom lugar? Vou ali, cara. Não sei se aqui é um bom lugar, velho. Aquela outra montanha parece mais legal. Acho que vou naquela ali. Isso, deve ter sido. Aí eu perdi sustentação, né? E assim, eu acho que... Acho que ela até fica lá, mas tem que ir com calma, devagar, né? Pode ser. A atmosfera rar e feita pode ser. Pessoal, acho que aqui é mais legal, hein? Acho que essa montanha tá mais legal que aquela lá. Aquela lá tem um buraco estranho ali, velho. Não gostei muito, não. Olha, pode ser aqui, ó. Nessa extremidade aqui, ó. Ah, mas tem que ser... Apesar de ser no topo de uma montanha, galera, tem que ser uma área mais ou menos plana por causa da escada, tá? Ah, temos que lembrar disso, velho. Deixa eu ver aqui como é que é aqui, velho. Porque tem um lance da escada, cara. Mas lá é mais alto, né, velho? Também não me decido o que eu quero, né, velho? Se decida, já tem. Vai ser ali, galera. Tá aqui naquele topo, tá decidido. Queria aproveitar o som, velho. Certo, tem algum lugar aqui. Opa, aqui parece... Olha, aqui, aqui é bom. Vai ser aqui, galera. Vai ser aqui. Pronto, tá decidido. Vou ler mais alto, ó. Pronto, estamos no topo da montanha, hein? Vai ser aqui mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa é começar uma nova base. Então, ó, nova estação, né? Nós vamos... Deixa eu apertar B. Não, é aqui mesmo. Deixa eu ver. Vou apertar sim. Vamos ver onde vai ser a base. Acho que é aqui, né? Vai ser aqui. Só que o detalhe é o seguinte. Tem que ser com bloco de alta resistência, né? Então, vou pegar esse bloco aqui. Vamos colocar aqui do lado. Porque você não consegue começar com o bloco de alta, né? A gente coloca ele aqui. É. Deixa eu ver. Dois, três... Ah lá, já começou. Olha o maldito. Filha da mãe, cachorro. Calma, não terminei. Ninguém te chamou aí. Furadeira. Vamos lá. Então, eu acho que é mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Isso. Uma, duas... Três... Quatro furadeiras. Aqui vai um bloco de união. Como eu já expliquei para vocês lá no começo do vídeo. Bloco de união. Bom, teoricamente, a gente vai precisar, acho que de uma bateria para poder o bloco de união se conectar, né? Acho que a gente precisa de energia. Então, vamos colocar provisoriamente uma bateria aqui, ó. Acho que dá até para ligar essas... Não, liga nada por enquanto. Pessoal, agora é o seguinte. Agora nós vamos trazer a base para cá, hein? Agora vem a... A coisa louca, velho. Será que está tudo ligado? Deixa eu ver se o bloco de união está ligado. O bloco de união está ligado. Ah, eu tenho que deixar aqui para mim. Passar a propriedade dos blocos para mim. Olha, eu acho que é só isso, tá? Então, vamos lá. F10. Vamos pegar aqui Isaac Asimov 9. Ok. Ctrl V. Aperta B. Vamos já deixar ela mais ou menos alinhada aqui. Deixa eu salvar antes. Novamente, F10. Não, acho que é Ctrl V só, que já está na memória. Isso. Ai, caraca! Puta! Que porra! O que aconteceu, velho? Ai, eu já sei o que aconteceu. É aquilo que o Tec falou. Nós estamos... É... Nossa, velho. Sabe o que aconteceu, galera? Não, vamos voltar, né? Alt F5. Nós estamos muito alto na atmosfera e aqui o oxigênio é rarefeito. Então, pelo oxigênio ser rarefeito, o propulsor tem menos força. Tá? Então, por esse motivo, a base... Os propulsores não conseguiram sustentar a estação. Então, eu vou ter que achar uma outra maneira de resolver isso e eu ainda não sei exatamente. Vamos ver. Talvez se eu colocar ela já próxima ao chão, talvez resolva, né? O que o Tec está falando? A nave caiu porque você foi muito alto. O Carioquinha BR já tem... Vai ter que tirar a carteira de piloto. A atmosfera rarefeito, o Tec já falou. Tec Gamer Live Puts. Uma lição de amor e ódio com os cachorros robóticos. Pessoal, deu ruim ali, como eu já expliquei. Por causa da atmosfera, nós estamos... Ah, vocês deram a ideia de fazer no topo de uma montanha, né? Se tivesse seguido o meu plano, se o pica-pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Quem já assistiu o pica-pau? Enfim, se tivesse sido lá no mato, na floresta, tudo bonitinho, não tinha dado isso. Mas não, mas no topo da montanha já tem putz. Isso aí, olha o que deu, velho. Olha, velho. Vamos lá, vamos tentar.